Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que eu esteja tudo bem sim, em nome de Jesus, amém! Então gente, hoje eu vim aqui na rua, porque como vocês sabem né, eu me separei, tô morando sozinha E eu tô precisando comprar um mope e um varal de teto, pra minha casa nova, onde eu tô morando de aluguel Então hoje eu vim aqui na rua, pra pesquisar os preços né, pra pesquisar os valores E gente, agora eu tô aqui na Tem de Tudo E olha que coisa mais linda, olha que coisa mais linda gente Essa mesa posta, que eles fizeram aqui pra loja Aqui tem muita coisa linda, muita coisa linda mesmo Nós donas de casa, quando estamos aqui, ficamos doidinhas E eu vou mostrar tudinho pra vocês Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Então, gente E ele vem com cesto de inox E com dois refis Aqui ó, ó Os dois refis Tchau, tchau Muito obrigada Muito obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau